Então a Palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tem desfé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Bom, eu quero conversar com vocês sobre o tema Não desanime Jesus está no controle Eu quero iniciar fazendo quatro declarações Quatro afirmações A primeira delas É que as tempestades da vida são inevitáveis Elas chegam E chegam para todos Para os homens, para as mulheres Para os ricos, para os pobres Para os doutores Para os analfabetos Para os crentes E para os descrentes Nenhum de nós consegue viver Numa estufa Blindados A vida não se desenrola numa colônia de férias Num parque de diversões Aqui enfrentamos lutas Aqui pisamos estradas Juncadas de espinhos Aqui atravessamos desertos tórridos Aqui navegamos por mares revoltos Esta pandemia É uma evidência disso Todos foram atingidos Todos foram atingidos Morreram Velhos e jovens Morreram cientistas E analfabetos Empresários e empregados Governantes e governados Sabem por quê? Porque as tempestades são inevitáveis Elas chegam para todos Segunda verdade Segunda declaração A guisa de introdução É que as tempestades São imprevisíveis Elas chegam de súbito Sem mandar aviso prévio Nos apanham de surpresa Elas não tocam a campainha E nem batem a porta Arrombam a porta E as vezes Colocam a nossa vida De ponta cabeça É aquela pessoa Que vai ao médico Para o exame de rotina E descobre Que está com a doença grave É aquele trabalhador Que vai cedo Para o seu trabalho E chega lá Fica sabendo Que está despedido Não sabendo mais Como vai sustentar A família É aquele casamento Sólido De anos Que acontece Um acidente de percurso O casamento acaba É aquele pai E aquela mãe Que cria um filho Com tanto desvelo De repente Ele se rebela Sai de casa Se envolve com drogas Transtorna a família É assim na vida As tempestades São imprevisíveis Me permitam Ilustrar isto Com a geografia Onde ocorreu Esse fato Eu acho que todos vocês Sabem que o mar Da Galileia Não é um mar É um lago É o maior reservatório De águas doces Do Oriente Médio O mar da Galileia Ele é cercado De montanhas Do lado oriental As montanhas De Golã Do lado ocidental As montanhas Da Galileia Esse lago De águas doces Tem 21 quilômetros De comprimento Por 14 de largura Ele está A 220 metros Abaixo Do nível Do mar Mediterrâneo No extremo norte De Israel Poucos quilômetros Dali Fica o monte Mais alto De Israel O monte Ermon Cujo cimo Fica sempre Coberto de gelo Ali acontece um fenômeno Muito curioso De vez em quando Os ventos gelados Descem do monte Ermon E encurralado Pelas montanhas Batem na superfície Desse lago Às vezes Sol a pino Começa uma tempestade De vento Subitamente É muito provável Que tenha sido isso Que ocorrera Naquele dia Eles saem O mar está calmo No meio da viagem A tempestade Os colhe É assim na vida Você sai de casa Como qualquer outro dia De repente Um acidente Uma notícia trágica Uma dor Avassaladora Mas Há uma terceira verdade Que eu quero destacar A título de introdução É que as tempestades Não são apenas Inevitáveis E imprevisíveis Em terceiro lugar As tempestades São também Inadministráveis Aqueles discípulos Já tinham lidado Com muitas outras tempestades Naquele lago Muitos deles Eram pescadores Passaram a vida ali Nasceram ali Cresceram ali Trabalharam ali Quando a tempestade Chegou Certamente Eles devem ter pensado Nós sabemos Resolver esse problema Já passamos Por outros Conseguimos resolver Desta vez Vai ser o mesmo Mas não O barco Não obedecia O comando mais O mar Estava furioso Demais As ondas Açoitando O barco Frágil Com fúria O barquinho Já estava A encher-se De água Eles não conseguiam Resolver o problema As vezes É assim na vida Irmãos Problemas Que um dia Você enfrentou Você resolveu Agora Você enfrenta Um outro problema Até parecido Com o primeiro Mas você não consegue Resolver As vezes Eu escuto Assim Algumas irmãs Me falando Pastor Hernandes O homem Com quem Me casei Não é a mesma Pessoa Hoje Eu não conheço Meu marido Ele me agride Ele me ofende Ele me machuca Emocionalmente As vezes Até fisicamente As vezes Aquele menino Aquela menina Tão doce Tão meiga Com os pais Agora Se transforma Num adolescente Rebelde Que não escuta Pai e mãe Aquele problema De saúde Que você vai Num melhor Especialista E de repente Aquele que você Achava Que era a esperança Do tratamento Eficaz Diz para você Não tem mais jeito Não tem mais jeito As vezes As tempestades São Inadministráveis Mas a quarta Declaração Que eu quero Fazer É esperançosa É que as tempestades São Pedagógicas Sabe o que Significa isso? Deus não Desperdiça Sofrimento Na vida De seus filhos Aleluia Se você Está enfrentando Uma luta Isso não pegou Deus de surpresa Deus não está Lá no céu Estregando As mãos Sem saber O que fazer Com a pandemia Deus é soberano Nada pega Deus de surpresa Deus não Fica em apuros Se Ele está Permitindo Você passar Por uma luta É porque Tem um propósito Nisso As tempestades Não vêm Para nos destruir As tempestades Vêm para fortalecer As musculaturas Da nossa alma As tempestades Não vêm Para nos reprovar Mas para nos Aprovar Você e eu Não cremos Em acaso Você e eu Não cremos Em sorte Você e eu Não cremos Em azar Você e eu Não cremos Em determinismo Cego Você e eu Não cremos Em misticismo Você e eu Não cremos Em praga Rogada em crente Você e eu Não cremos Em olho gordo Você e eu Cremos Que a mão De Deus Dirige O nosso destino E que todas As coisas Cooperam Para o bem Daqueles que Amam a Deus Bom Dito isto Dito isto A título De introdução Agora com a Bíblia Aberta comigo Vamos examinar O texto O contexto Aqui irmãos É que Jesus Passara Todo aquele dia Ensinando as parábolas Do reino Se você É professor Pregador Já deu aulas Ou já deu aulas Ou palestras Um dia inteiro No final do dia Você está exausto E agora Jesus Entra no barco Com seus discípulos E dão a ordem Para eles Passemos Para outra margem Se você Olha o mapa Não é a margem De norte Sul De 21 Quilômetros É a margem De oeste Leste De 14 Quilômetros Portanto Poucas horas De trajeto Diz a Bíblia Que Jesus Estava cansado Porque era Verdadeiramente Homem Ele pega um travesseiro Vai lá Para trás do barco Deita E dorme Quando chega A tempestade E os discípulos A princípio Tentam resolver O problema Mas o mar Está mais agitado As ondas Estão mais revoltas O barco Está enchendo-se De água A morte Está mostrando Para eles A sua carranca Quando eles Entenderam Que o problema Tinha perdido O controle Ou eles Tinham perdido O controle Do problema Eles vão a Jesus E acordam Jesus E fazem uma pergunta Para Jesus Em tom de censura Mestre Não te importa Que pereçamos E diz a Bíblia Que Jesus Se desperta Repreende o vento Repreende o mar E diz Acalma Remudece E fez-se Grande bonança Agora Jesus faz uma pergunta Para eles Como é que Como é que sois Assim tímidos Como é que não tem Desfé E então Quando tudo Está calmo Os discípulos Se entreolham E perguntam E perguntam assim Uns para os outros Quem é este Que até o vento E o mar Lhe obedecem Se vocês Se vocês Observaram Comigo O texto Perceberam Que esse texto Está regido Por três Perguntas A primeira Pergunta Está no verso 38 É a pergunta Dos discípulos A Jesus A segunda Pergunta Está no verso 40 É a pergunta De Jesus Aos discípulos A terceira Pergunta Está no verso 41 A pergunta Entre Os discípulos Bom Já que o texto Está regido Por essas três Perguntas É sobre essas Três perguntas Que eu quero Tratar com vocês Nesta noite Então vejamos A primeira pergunta Mestre Não te importa Que pereçamos Bom Esta é a sua Pergunta Esta é a minha Pergunta Nas horas Mais dolorosas Da vida Nas noites Mais escuras Da vida Nos vales Mais profundos Da vida Quando o seu coração Está apertado De dor Quando a sua alma Geme Esprimida Pelo sofrimento Quando você Chora Quando você Ora Quando você Grita E a única Voz Que você Escuta São as Ondas Da diversidade Surrando Com mais Fúria Ainda A sua vida Parece que a única Voz Que você Escuta O seu Clamor É o Eco Da sua Voz Desesperada Mestre Mestre Não te Importas Em outras Palavras Não vais Fazer Nada Não Estás Vendo O nosso Sofrimento Não Estás Percebendo A nossa Dor O nosso Aperto Não Estás Vendo A morte Mostrando A sua Carranca Para nós A grande Pergunta É por que Esses homens Estão Fazendo Esta Pergunta Em tom De censura O que Não está Bem Resolvido Na mente Deles Primeiro O que Não está Bem Resolvido Na mente Deles Irmãos É Conciliar A ordem De Jesus Passemos Para outra Margem Com a Tempestade É fácil Entender A tempestade Que Deus Mandou Atrás Do profeta Jonas Ele Estava Numa Rota De Desobediência E Deus Manda Tempestade Para colocá-lo De volta No caminho Da obediência Então Notinha De rodapé Crente Desviado É endereço Certo De tempestade Deus Vai mandar Tempestade Atrás De você Sabe por que? Porque Deus Ama você E Deus Vai mexer Os céus E a terra Para trazer Você Você É de volta Agora Como é que você Vai entender Que você Está fazendo A vontade De Deus Está Obedecendo O que Jesus Mandou Você fazer E você Enfrenta A tempestade Parece Que a nossa Percepção Mais simples É que se Jesus É que se Jesus Está conosco E nós Estamos andando Com ele Tudo Vai dar Certo Vai ser Viagem Serena Vai ser Céu de brigadeiro É por isso É por isso que Vocês estão Em crise Talvez Você Também Está em crise Porque você É um crente Fiel Você leva Deus a sério Você é fiel Nos seus dízimos Você é fiel A sua igreja Está passando Por luta Está passando Por prova A tempestade Está de baixo Está em cima Da sua cabeça Em cima Da sua casa E você Está perguntando Nas noites Mais escuras Da alma Até quando Senhor Não te importas Que pereçamos Mas por que Estão fazendo Essa pergunta Segundo lugar Irmãos O que não está Bem resolvido Na cabeça deles É conciliar A necessidade Urgente Deles Com a aparente Demora De Jesus O que Jesus Estava fazendo No barco Estava dormindo Quem está Dormindo Não está agindo Tem hora Que a dor Maior Que enfrentamos Não é nem Da circunstância É da demora De Deus Eu fico Olhando Marta 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 Manda um recado Para Jesus Está enferma Aquele A quem amas E a coisa Que mais Marta Tinha Convicção É de que Jesus Atenderia O seu pedido Imediatamente Quando Jesus Chega O Lázaro Está morto E sepultado Há quatro Dias Quando ela Vai falar Com Jesus E Jesus Está chegando Na aldeia Ela Em vez de Falar Shalom Na nossa Língua Um cumprimento Normal Bom dia Ela já Põe a sua Mágoa Se tu Estiveras Aqui Meu irmão Não teria Morrido O senhor Chegou tarde Mais O senhor Não me socorreu Na hora Que eu Precisava O senhor Atendeu Tanta Gente E eu Que sou Tua Amiga E Lázaro Que é teu Amigo Tu não Socorreste Amados Irmãos Na verdade Jesus Nunca chega Atrasado O tempo De Deus Não é o nosso O cairós De Deus Não é igual O nosso Cronos Jesus Não chegou Atrasado Em Betânia Jesus Esperou Até o quarto Dia Por uma razão Muito Simples Havia uma crença Entre os rabinos Que um morto Podia ser Ressuscitado Até o terceiro Dia de Sepultado Qualquer homem Piedoso Poderia ser Esse instrumento Como Deus Usou Outrora Elias Eliseu Mas na crença Dos rabinos A partir do quarto Dia Impossível Só o próprio Deus podia Fazer esse milagre Pois Jesus Espera até o quarto Dia Para que a nação De Israel Entendesse Uma coisa Eles não estavam Apenas diante De um grande Homem Eles estavam Na presença Do próprio Deus Entre os homens Se Deus Parece Estar Demorando Entenda Isso Deus não está Longe Deus não está Indiferente Deus está Preparando algo Maior e melhor Para a sua Vida Bom Então diz a Bíblia Que diante desta Pergunta Em tom de censura Jesus se levanta Jesus repreende O vento E o mar E eu fico imaginando Que a palavra de Jesus Parece que É como se estivesse Dirigindo uma fera Selvagem Acalma Remudece E o vento Tem ouvidos E o mar Escuta a sua voz E a criatura Se encolhe Diante do poder E da autoridade Do Criador E houve Grande Bonança Aí Jesus Entra com a pergunta A segunda Pergunta do texto Por que sois Assim tímidos? Como é que não Tendes fé? Em outras palavras Jesus está perguntando Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Agora Pense comigo E se você estivesse lá Naquela circunstância Você estaria com medo? Preste atenção Que não é um navio Não é um transatlântico É um barco É um barco De noite O mar está revolto As ondas Estão entrando Com Torrentes D'água Dentro do barco O vento Está Empurrando O barco Moendo o barco Ele está Rodopiando no mar Você estaria com medo? Eu fiz um cruzeiro Em navio grande Fiz muitos cruzeiros Mas em navio grande Só um Saiu de Santos Foi para as praias Do interior do Rio E eu prometi a mim mesmo Nunca mais fazer outro cruzeiro Na vida Irmão Isso foi um horror Naquela semana Ondas de 5 metros Todas as pessoas Dentro daquele navio Ficaram nauseadas Todas As pessoas iam jantar E elas saiam Cambaleando pelo corredor E voltavam Me perdoe Vomitando pelo corredor Quando nós saímos de lá Sabendo que eu teria Oito horas de viagem E eu não suportava Mais a náusea Eu fiz uma oração Deus Ou eu Morro Ou eu durmo Agora imagina Um barquinho frágil E Jesus pega Vocês estão comendo por causa de quê? Por que vocês não têm fé? Agora a pergunta é Por que eles deveriam ter fé E não medo? Para ajudar vocês Como um recurso Mnemônico Para memorizar Eu vou lhes dar Quatro motivos Por que eles deveriam ter fé E não medo Todos começando Com a letra P Primeiro Eles deveriam ter fé E não medo Por causa da promessa De Jesus Do verso 35 Ele diz Passemos Para outra margem E eu pergunto a vocês Qual era o destino deles? A outra margem Então Então note essa frase Promessa de Jesus E realidade São a mesma coisa Aleluia Aleluia Porque nenhuma das promessas De Jesus pode cair por terra Ele vela Ele vela pela sua palavra Ele vela pela sua palavra Em a cumprir Em todas as promessas De Deus Nós temos o sim E nós temos o amém Se ele prometeu Ele é fiel para cumprir Sabe por que você e eu Ficamos comendo É porque nós duvidamos Que aquele que prometeu É fiel para cumprir O que prometeu Segundo lugar Por que que eles deviam ter fé E não medo? Primeiro por causa da Promessa Segundo por causa da Presença de Jesus 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 estava dentro do barco Mas quem é Jesus? É o criador do mar É o criador do vento É o criador da terra É o criador do céu É o criador do universo Irmãos A criatura não pode ser maior Do que o criador Se o criador estava dentro do barco A criatura Precisava Obedecer A sua voz Eu quero dizer para você Que por maior que seja A turbulência da sua vida Jesus está com você E se ele está com você Não tem por que você ter medo Ele disse Eis que eu estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos A vitória sobre o medo Irmãos Não é porque eu sou forte Não é porque eu tenho conhecimento Não é porque eu tenho estratégias Não é porque eu tenho muita gente Do meu lado A única forma de você vencer o medo É ter convicção de que Jesus está com você Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo Terceiro lugar Por que que eles deviam ter fé e não medo Primeiro por causa da promessa Segundo por causa da presença Terceiro Por causa da paz de Jesus Eu pergunto Eu pergunto a vocês O que Jesus estava fazendo no barco Dormindo Deixa eu fazer outra pergunta Jesus sabia que a tempestade viria? É óbvio que sim Mas se sabia Por que dormiu? Dormiu Porque ele sabia que tudo estava sob controle Então paz Não é ausência de tempestade Paz É confiança No meio da tempestade Paz É você saber que Deus está no controle Eu não estou dizendo Que você está no controle Os discípulos não estavam no controle Mas Jesus estava E é isso que importa Ele é o timoneiro Ele é que está no controle Então você não precisa ter medo Você precisa ter fé Quarto lugar Por que eles deviam ter fé em não medo? Primeiro por causa da Promessa Segundo por causa da Presença Terceiro por causa da Paz Quarto por causa do Poder de Jesus É curioso que Marcos Reúne ao redor desta passagem Mais três passagens Que destacam o poder de Jesus Aqui Jesus tem poder Sobre a natureza O vento O mar Obedecem A sua voz Mas Quando Jesus Desembarca do lado oriental Nas montanhas de Golã Em território Das dez cidades gentílicas Chamada de Decápolis O cenário O cenário não era nada bonito Era de noite Dentro de um cemitério Num despenhadeiro Tudo que você não espera ver Dentro de um cemitério De noite É alguém vivo E este alguém que está vivo Diz a Bíblia que está furioso Ele está nu Que está gritando Que está correndo no meio dos sepulcros Que ele está se ferindo com pedras E que ele está tomado por uma legião De demônios O que é uma legião? Irmãos Legião era a mais temida Máquina de guerra Do império romano Composta de flecheiros Homens Homens Adestrados na espada Homens lançadores De setas venenosas E inflamadas Quando uma legião Chegava numa região Devastava tudo Destruía tudo Eles eram indomáveis Uma legião Era composta De seis mil Soldados Romanos E agora tem dentro De um único homem Seis mil demônios E Jesus vai Para aquele local De noite Depois de uma tempestade Dentro de um cemitério Porque ali havia um homem Injeitado da família Injeitado da sociedade Foragido da justiça Porque nenhum algema Conseguia prendê-lo E Jesus o liberta E Jesus o cura E Jesus o salva E Jesus o envia A sua terra Como um missionário Sabe para que fazer isso? Para mostrar uma coisa Ele tem poder Sobre a natureza E ele tem poder Sobre os demônios Quando Jesus Retorna para o lado ocidental Havia uma multidão Esperando por ele E lá está o chefe Da sinagoga Jairo Com a filha única De doze anos À beira da morte E ele vai Ao encontro de Jesus Buscar socorro Enquanto Jairo Está buscando socorro Em Jesus Havia uma mulher Anônima Sofrendo há doze anos Uma hemorragia crônica Já completamente Quebrada Porque tudo que ela tinha Gastado com a medicina Sem resultados E essa mulher Pensou Se eu apenas tocar Na orla das vestes De Jesus Eu ficarei livre Do meu mal E ela toca A orla das vestes De Jesus A hemorragia Estancada na hora Sabe porquê? Porque Jesus tem poder Sobre a natureza Jesus tem poder Sobre os demônios Jesus tem poder Sobre as enfermidades A última palavra Não é da ciência A última palavra Não é da medicina A última palavra É do Deus vivo Enquanto Jesus Atendia a mulher Hemorrágica Diz a Bíblia Que chegam os emissários Da casa de Jairo Dizendo Jairo Não incomodes Mais o mestre A tua filha Acabou de morrer Acho que o mundo Desaba Sobre a cabeça De Jairo E Jesus olha Para ele e diz Jairo Não tenhas medo Crê sua mente E Jesus vai Para a casa de Jairo Vai lá dentro do quarto Põe a mão na menina E diz Talita cume Menina Está na hora De levantar E a morte Solta As suas garras Da menina E a menina Ressuscita Sabe porquê? Jesus tem poder Sobre a natureza Jesus tem poder Sobre os demônios Jesus tem poder Sobre as enfermidades Jesus tem poder Sobre a morte Ele entrou Nas entranhas Da morte Arrancou A guilhão Da morte Matou a morte E ressuscitou Inaugurando A imortalidade Então você não precisa Ter medo Você precisa ter fé Por causa da promessa De Jesus Por causa da presença De Jesus Por causa da paz De Jesus Por causa do poder De Jesus Mas agora Chegamos A última Pergunta Do texto No verso 41 O mar está calmo O barco Está balançando Serenamente Os discípulos Estão Tomados De uma grande Irreverência E temor Quando eles Perguntam Uns para os outros Assim Quem é este Que até o vento E o mar Lhe obedecem Que pergunta Emblemática E hoje Nós devemos Responder esta pergunta E nós diríamos Que este É aquele Que com o Pai E com o Espírito Santo Lá nos refolhos Da eternidade Antes que o mundo Fosse criado Traçou um plano Eterno Perfeito Eficaz Da sua vida Da minha vida Da nossa vida Quem é este? Este É aquele Que criou Todas as coisas Porque todas As coisas Foram feitas Por intermédio Dele E sem ele Nada Do que foi feito Se fez Quem é este? Este é aquele Que sustenta Todas as coisas Pela palavra Do seu poder Quem é este? Este é a semente Da mulher Que nasceu Para esmagar A cabeça Da serpente Quem é este? Este é aquele De quem os patriarcas Falaram De quem os profetas Descreveram A quem os profetas Descreveram Este é aquele Que foi simbolizado Pelo cordeiro Da páscoa Pelo tabernáculo Pela arca Da aliança Este é aquele Que foi simbolizado Por aquilo Que estava dentro Da arca As tábuas da lei O vaso Com o maná A vara seca De arão Que floresceu Quem é este? Este é aquele Que foi simbolizado Pela coluna De nuvem Que os guiava Durante o dia Por aquela coluna De fogo Que os guiava Durante a noite Este era aquele Maná Que caía do céu O verdadeiro pão Para alimentá-los Quem é este? Este é aquele Que foi simbolizado Pelo templo De Jerusalém Aquele que foi simbolizado Pelos sacrifícios Pelas festas De Israel Este é aquele Que foi simbolizado Pelo sábado Tudo, tudo, tudo Era a sombra dele Ele a realidade Quem é este? Este é o maravilhoso Conselheiro O Deus forte O Pai da eternidade O Príncipe da paz Quem é este? Este é o Sol Da justiça A brilhante estrela Da manhã Este é o Messias Prometido Quem é este? Este é aquele Que na plenitude Dos tempos Veio Nascido de mulher Nascido sob a lei Para ser o nosso Redentor Este é o Verbo Este é o Verbo Que se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça E de verdade E vimos a sua Glória Glória Como do Unigênito do Pai Quem é este? Ora este É aquele Que trouxe esperança Porque Ele é a esperança Ele é aquele Que trouxe a paz Porque Ele é a paz É aquele Que trouxe justiça Porque Ele é a nossa justiça Quem é este? Ora este Ora este é aquele Que andou por toda parte Fazendo o bem E libertando os oprimidos Do diabo Os cegos viram Os surdos ouviram Os mudos falaram Os coxos andaram Os leprosos foram purificados Os endemoniados foram libertos Os mortos ressuscitaram Quem é este? Este é o pão da vida Este é a luz do mundo Este é a porta da salvação Este é o bom pastor Este é a ressurreição E a vida Este é o caminho E a verdade E a vida Este é a videira verdadeira Quem é este? Este é o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Quem é este? Este é o cabeça da igreja Este é o fundamento da igreja Este é o dono da igreja Este é o edificador da igreja Este é o protetor da igreja Quem é este? Este é o alfa e o ômega Este é o princípio e o fim Este é o rei dos reis Este é o senhor dos senhores Este é aquele que esteve morto Mas está vivo pelos séculos dos séculos E tem as chaves da morte e do inferno Quem é este? Este é aquele que por amor de nós Desceu da glória Se esvaziou a si mesmo Assumou a forma de servo E foi humilhado Até a morte E morte de cruz Este é aquele Que por amor de nós Suou sangue no Getsemane Este é aquele que por amor de nós Foi cuspido e esbordoado No sinédrio Foi vilipendiado E espancado no pretório romano Este é aquele Que carregou Sobre os seus ombros O madeiro pesado E sobre este madeiro Os nossos pecados Este é aquele que caminhou Pelas ruas de Jerusalém Debaixo de apupos e vaias De uma multidão ensandecida Este é aquele Que foi dependurado Naquele leito vertical da morte Suspensa entre a terra e os céus Este é aquele Que morreu Pelos nossos pecados Segundo as escrituras Foi sepultado Mas ressuscitou Segundo as escrituras Para a nossa justificação Este é aquele Que matou a morte Este é aquele Que tirou o aguilhão da morte Este é aquele Que inaugurou a imortalidade E a ressurreição e a vida Este é aquele Que retornou para o céu Em glória Este é aquele Que está sentado À destra de Deus Este é aquele Que governa a igreja Este é aquele Que é o Senhor dos senhores E depõe reis E levanta reis Levanta reinos E abate reinos Este é o nosso Grande sumo Sazerdote Este é O advogado justo Quem é este? Quem é este? Este é o amado Da nossa alma O noivo da igreja Que voltará Pessoalmente Visivelmente Audivelmente Repentinamente Inesperadamente Inescapavelmente Vitoriosamente Quem é este? Quem é este? Este é o juiz De vivos e de mortos Que vai se assentar No trono E vai julgar As nações Este é aquele Que virá Para colocar Todos os seus inimigos De parto Seus pés E lançará No lago do fogo O anticristo O falso profeta O diabo A morte E todos aqueles Cujos nomes Não são escritos No livro da vida Quem é este? Este é o noivo Que entrará Com a sua noiva Glorificada Para as bodas Do cordeiro E enxugará Dos nossos olhos Toda lágrima Joana verá luto Nem pranto Nem dor Porque as primeiras Coisas terão passado Este é o amado Da nossa alma Com quem nós viveremos Com quem nós reinaremos A quem nós veremos Face a face Com quem nós participaremos Desta grande festa Para sempre E sempre E sempre Quem é este? Este é o nosso Grande Deus E salvador Jesus Cristo Aquele que diz Para você Você não precisa Ter medo Você precisa ter fé Que Ele nos abençoe Aleluia Você não precisa ter fé Você não precisa ter fé